Música Olá! Poeta e filósofo, Antônio Cícero é também membro da Academia Brasileira de Letras e compositor, com parcerias com nomes como sua irmã Marina Lima, o poeta Uali Salomão e o cantor e compositor Lulu Santos. O Entre Linhas foi ao Rio de Janeiro para conversar com Cícero sobre as diferentes facetas de sua obra. Onde Cícero, filosofia, música popular, uma poesia que tem elementos clássicos e ao mesmo tempo contraculturais, que enfim, flerta com a tropicália, da onde vem essa formação tão heterogênea e ao mesmo tempo resultando numa obra tão homogênea? Meu pai, Evaldo Correia Lima, no nome dele, era amigo, ele foi um dos fundadores do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, né? Então ele, como foi um dos fundadores do ISEB, ele tinha vários amigos extremamente inteligentes e cultos. E aí, aconteceu uma coisa curiosa, porque eles se encontravam lá em Itatiaia, eu fui algumas vezes lá com eles, com meu pai e minha mãe, no fim, na última semana de cada mês eles se encontravam, mas depois eles começaram a se encontrar também nas casas uns dos outros. Então lá em casa mesmo, minha mãe, Amélia, preparava um jantar, por exemplo, para eles. Aí eles iam jantar lá. O que acontece é que eu fiquei habituado a escutar as conversas deles e fiquei viciado em escutar as conversas. Mas aí, o papai viu isso, achou engraçado e me levava também para ouvir as conversas noutros apartamentos deles. Então, por exemplo, Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, Celso Furtado, todos eles eram... Formação de um pensamento brasileiro, sociedade, economia. Muito, só que ao mesmo tempo eles conheciam todo o pensamento tradicional, que eram muito cultos. E a poesia brasileira, como é que entra nessa formação? Realmente entra quando eu leio, numa aula de matemática ou uma coisa assim, no livro de literatura da escola, um livro de português, né? Mas tinha uma citação de um trecho do Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. E eu fiquei muito impressionado com o ritmo, que é incrível, né? Aquilo foi a primeira coisa que me impressionou muito na poesia. Eu posso começar a fazer um poema a partir de uma palavra que eu ouço. Eu estou num ônibus, ouço alguém falar uma palavra, e aquilo começa a suscitar, a fazer com que eu pense em determinadas coisas completamente diferentes do contexto em que foi dita aquela palavra. E de repente chega um ponto em que você já escreveu alguns versos, entendeu? Não tem nada lógico naquilo, mas a partir daí você já sabe como é que deve completar aquele poema, mais ou menos. Entende? A partir de algumas palavras que você escreveu, isso já leva você a alguma coisa. As letras, em geral, ou são melodias que alguém me pede para pôr letra, nas quais alguém me pede para pôr letra. Como a Marina, normalmente quase tudo da Marina, eu ponho a letra na música, eu ouço a música e aquilo me inspira para escrever um poema. Por outro lado, a primeira música, foi a única música que eu fiz com Marina, que foi o contrário, que foi, ela pegou um poema meu, foi o primeiro. O poema meu, A Alma Caiada, e musicou. E como é que surgiu a parceria, tanto poética quanto filosófica, com o Ali Salomão? Ah, o Ali foi o seguinte, eu morava em Londres, na época, de que a Gal fez aquele show Gal Fatal. Eu, quando cheguei no Brasil, já tinha acabado o show, mas eu tinha recebido o disco, e vi o Ali, e vi que o Ali fez várias letras que me interessaram. Aí eu fiquei querendo conhecê-lo. E eu disse a Caetano, que era um amigo meu desde Londres, né? Eu disse, olha, estou louco para conhecer o Ali. Você só sabe de uma coisa? Você pode conhecer hoje mesmo. Hoje à noite, a Gal está fazendo aniversário, e com certeza o Ali foi convidado. Então, eu convido você, por aí na casa dela, junto com a mãe, a Maria, e a gente, eu apresento você ao Ali. Aí nós fomos. Chego lá, estava a Marina, já lá, entendeu? Já tinha chegado na casa da Gal. E tinha várias pessoas também conhecidas, mas nada de o Ali. Aí lá para as tantas, abre-se uma porta, acho que a porta do banheiro, exatamente, a porta do banheiro, e vem o Ali e diz, eu quero mostrar a vocês minhas últimas composições. Meus últimos poemas, aliás. Aí começou a ler uns poemas que não pareciam nada com aquelas letras da Gal. Aí, de repente, a Maria, a mãe de Gal, diz assim, ladrão, ladrão, vem com um livro, batendo uns papéis, batendo nas costas do Ali. Ladrão, ladrão, são poemas meus. Você ficou decorando no banheiro? Olha que louco. Eu conheci ele de uma maneira que fiquei mais ainda interessado. Achei fantástica essa atuação. E por que o tema do relativismo o interessou tanto? Porque estava na moda no Brasil. E eu não acreditava, eu era contra o relativismo. Por quê? Eu ainda sou, não tenho interesse no relativismo, porque eu acho que há verdades que podem ser demonstradas, evidentes, que não podem ser... Então, eu tenho essa convicção e tento provar tudo o que eu digo. Eu acho que a filosofia tenta, por exemplo, acho até que o melhor filósofo nessa linha foi o Kant. Entende que tenta mostrar isso. E consegue, na minha opinião. Muito cedo, eu me convenci, eu fiquei ateu. Não tenho religião nenhuma. Desde garoto, desde muito cedo. Através da leitura desses grandes filósofos. Eu não posso aceitar o relativismo em que cada um pensa. Tem uma verdade própria, né? De certa maneira, a sua poesia tem algo da tropicália do Olímpico. Tem, tem. Tem algo também da poesia clássica, metrificada, com um registro mais elevado. Tem a ver com um pouco uma sabedoria da antiguidade greco-latina. E isso tem a ver, talvez, é uma opinião minha, que por ser um filósofo antidogmático, que considera até o relativismo talvez uma forma dogmática, como é que esse antidogmatismo se conecta com, talvez, a recuperação de formas clássicas? No sentido de que você é um poeta moderno, mas que também não tem o dogma das vanguardas. Você considera que as vanguardas já se fecharam enquanto ciclo, como observa Noemi Jaffe na tese dela sobre sua obra? É verdade. É pura verdade. Porque eu gosto da poesia, independentemente da sua língua, da sua origem, do tempo em que foi escrito. Se ela for boa, por exemplo, Shakespeare, afinal, é do século XVI. Então, e eu adoro. E sempre foi o primeiro poeta, porque eu me apaixonei realmente em inglês. Mas lá mesmo, nos Estados Unidos, eu comecei a ler os poetas brasileiros que havia na biblioteca imensa do meu pai. No romance Línguas, o celebrado escritor italiano Domenico Starnoni narra a história de um jovem que disputa o amor de uma misteriosa vizinha com um amigo, junto ao qual amadurece e aprende os códigos de amores e perdas. Em teatro russo, Arlete Cavalieri aborda, pelo prisma da paródia e do grotesco, obras teatrais de escritores como Gogol, Chekhov e o dramaturgo contemporâneo Vladimir Sorokin. Autor convidado da Flipe, de 2024, o colombiano Juan Cárdenas descreve no romance O Diabo das Províncias o retorno de um biólogo a seu país de origem que ele observa com o estranhamento de um forasteiro. E Casa de Família é o novo romance da premiada Paula Fábrio, no qual a crise econômica de um núcleo familiar de classe média desvela as assimetrias sociais que a constituíram. Depois do intervalo, um bate-papo com Lara Prado, que organizou uma antologia de poemas de Fernando Pessoa para o público adolescente. O Entre Linhas volta já! Para compreender como um grande poeta da língua portuguesa, como Fernando Pessoa, pode falar para as mentes inquietas e para os corações dos adolescentes, nada melhor do que o olhar de outra adolescente. É o que acontece na antologia plural como o universo, que Lara Prado começou a organizar aos 15 anos para compartilhar suas leituras de pessoa e de seus diferentes heterônimos. Lara, você acaba de publicar uma antologia do Fernando Pessoa, que tem um título plural como o universo e um subtítulo, Fernando Pessoa fala com adolescentes. Você conheceu o Fernando Pessoa na adolescência? Que importância ele teve para você? Sim, eu falo que eu cresci soterrada de livros, né? Então eu sempre tive uma noção de quem era. Como a gente cresce meio, até certo ponto, eu tenho noção de quem é Machado de Assis. Mas eu conheci o Fernando Pessoa como ele está nesse livro aos 15, quando o meu pai me deu o livro. Perfeito. Você já não é exatamente uma adolescente, você tem 17? Estou com 17. Você já é uma jovem adulta, mas você pensou nessa antologia com 15, é isso? Com 15, surgiu. A iniciativa foi sua ou foi seu pai, que é editor também? Foi uma mistura. Se não fosse um e se não fosse outro, não tinha acontecido. Ele, como editor, ele idealizou o livro e falou, não, caramba, vamos fazer uma antologia. E eu me apaixonei pela obra do Pessoa, né? Então a noção do plural veio de mim. Eu acho que o livro, a minha ideia do livro é o que fez o plural e não uma antologia de Fernando Pessoa para adolescentes. É plural como o universo porque a ideia do Pessoa é essa, né? Ser plural como o universo. Você pensa nisso por causa dos heterônimos. É. E a partir do momento que eu li a biografia dele, também dele, né? Porque eu acho que não era só... Não é só a heteronímia que é plural nele, é ele. Ele era plural. E eu acho que eu sou, e eu acho que os adolescentes são. Então essa ideia de pluralidade que veio dele é o que, eu acho que é o que faz esse livro, o que ele é. Quando você conheceu essa ideia de que, enfim, o Fernando Pessoa criou outras personas poéticas, né? O Alberto Caeiro, o Ricardo Reis, o Álvaro de Campos, o Bernardo Soares, que ele disse que não é exatamente um heterônimo como os outros, mas é um semi-heterônimo. Mas, de qualquer maneira, é muito inovador isso na história da literatura. Como é que você experimentou essa invenção do Pessoa? Eu recebi do Pessoa. Foi em uma edição da Nova Aguilar, de 1969, que foi do meu avô, que meu avô deu pro meu pai, e meu pai me deu. E a primeira coisa que eu li foi o comecinho de mensagem, acho. Ou então do cancioneiro, mas uma coisa dessas. E pouco depois disso, a gente começou a pensar no livro porque a gente tava indo numa viagem, a gente ia visitar meus avós que estavam, na época, morando em Portugal. Então a gente foi a Lisboa, fomos à Casa Fernando Pessoa e tal. Nesse meio tempo, eu comprei uma edição do livro do Desassocego. Foi aí que o negócio... Ou seja, você começou lendo Mensagem e o cancioneiro, que são do Fernando Pessoa, ele mesmo. Ele mesmo. Daí você foi descobrindo os heterônimos e ainda por cima o livro do Desassocego, que é uma obra muito singular. Foi encontrada mais de 50 anos depois da morte dele, e é um texto em prosa e não em poesia. E tudo isso tá aqui, né? Tudo isso tá aí. O livro tem duas partes, né? A primeira parte é a poesia dele, é só poesia, então tá dividido entre o ortônimo, né? Que é o Pessoa, ele escrevendo como ele, aí Campos, Reis e Caeiro, não me lembro em que ordem. E aí a segunda parte é só o livro do Desassocego. Agora, você fez uma opção aqui de nem sempre dar os poemas inteiros. Você deu alguns poemas na íntegra e outros indicados aqui como fragmentos de poemas. O Opiário, por exemplo, é um poema enorme. Você selecionou uma estrofe. Qual foi o seu critério? É muito subjetivo, é pessoal ou teve uma proposta didática? Eu acho que foi um pouco de tudo, assim. Eu acho que o principal é que pra mim foi um pouco fácil, não fácil, mas foi simples escolher o que eu ia colocar porque o critério foi a adolescência. E eu sou adolescente. Então eu acho que foi muito, caramba, isso fala comigo. Acho que nem uma experiência individual, né? Então a gente aprende com a vida que nada que a gente sente é só a gente que sente. Então eu tive essa dúvida por vezes, assim, puxa, será que isso que eu tô lendo? É muito adolescente ou é muito Lara? Mas na grande maioria dos casos, a minha conclusão foi isso, é muito adolescente. Mas, por exemplo, tabacaria, tá inteiro. A segunda parte do livro dedica páginas generosas ao livro do Desassossego. O que significa esse livro pra você? O livro do Desassossego é, como eu falei, é uma das primeiras coisas que eu li dele, né? Então foi uma das minhas primeiras impressões. E eu falo que é o livro da minha vida. Porque foi a minha primeira impressão, assim, Eu digo que é uma coisa, uma opinião um pouco popular, mas eu gosto mais da prosa da pessoa do que da poesia. Pouco mais, assim, é próximo. Mas eu gosto mais do livro do Desassossego porque foi a minha primeira impressão de que, caramba, esse cara pensa que nem eu. Assim, o jeito de pensamento nele, a trilha de pensamento dele é muito parecida com a minha. Como adolescente, mais do que como eu, Lara, pessoa. Dentro dessa pluralidade, você leu diferentes autores, diferentes heterônimos, e você escreve que o seu preferido muda o tempo todo. Quem era o seu heterônimo preferido quando você começou a ler e organizar esse livro? E quem é hoje, agora que o livro sai publicado? Eu tenho uma analogia que eu acho que é boa pra isso, né? Pra cada um que tá na biografia dele. Que é assim, o caeiro é o poeta da manhã. Quando o sol surge e tudo parece que é novidade. Assim, tudo... Caramba, o que que é isso? E ele começa a descobrir tudo e a vida tá na frente dele do nada e ele começa a ver isso e escrever sobre. E eu acho que naquela época eu era muito assim. O reis é o poeta da tarde. Quando o sol bate de cima nas coisas, a gente vê tudo como tudo é. Então, ele tem essa coisa do clássico, né? Ele tem as odes e tal. Então, ele é bem... Tem a nitidez, né? A nitidez, é tudo muito... Tem ordem, né? E o campus é o poeta da noite quando tudo isso que veio no dia se intensifica e surge de novo e é aí que você processa, entende tudo que você já viu. Então, eu acho que faz sentido que aos 15 o meu favorito tenha sido o caeiro porque eu tava descobrindo tudo, né? De certa maneira, eu tava descobrindo não só Fernando Pessoa e o próprio caeiro e tal, mas eu tava descobrindo a vida. E acho que eu me identifiquei muito com isso por muito tempo. Mas agora eu diria que é o campus. Eu acho que eu tô mais nessa fase de olhar pra trás, ainda mais agora que o livro tá pronto, né? Explica um pouco sobre a concepção da edição. A gente tem ilustrações do Hermes Ursini. Vocês trabalharam juntos na concepção gráfica do livro? Esse livro ficou uma obra de arte visual, né? Eu acho que ele ficou lindíssimo. O Hermes, ele... Eu falo nos meus agradecimentos, né? Eu agradeço muito a ele porque ele, por vezes, me ilustrou o que parecia inilustrável. Eu uso essa palavra porque ele tem uma capacidade de abstração que eu nunca vi em nenhum ilustrador na minha vida. O Hermes, ele ilustrou o que, por vezes, me pareceu inilustrável. Eu uso essa palavra meio inventada, assim. Porque o Pessoa, ele tem coisas tão abstratas, assim, tão difíceis de você transformar. É fácil de você entender, às vezes, né? A gente sente uma coisa, mas não consegue colocar na frente, assim, ver. E o Hermes fez isso, assim, com uma habilidade que eu nunca vi. E ele deu o rosto para os heterônimos, né? Ele deu o rosto para cada um, baseado nas descrições do próprio Pessoa. E você estudou livros sobre o Fernando Pessoa? Meu primeiro contato foi completamente cru. Eu li lendo. Assim, lendo como quem ganha um livro e começa a ler. E foi assim que eu me apaixonei pela obra e tal, e pelos heterônimos, enfim. Conforme a ideia do livro mesmo, da antologia foi surgindo, eu fui começando a falar, não, agora eu quero entender o que ele estava pensando por trás disso. Eu li a biografia do Richard Zenith. Eu li um monte de coisas mais sobre ele do que dele, né? E eu acho que é meio nessa fase que eu estou agora. Porque agora a gente ainda está trabalhando no livro, né? Por mais que o livro esteja pronto, agora que começa, agora que a gente vai fazer a série de lançamentos e noites de autógrafos e tal, e coisas que eu espero que eu vou poder falar sobre o livro. E aí, eu acho que agora eu estou nessa fase mais de não só me aproximar da teoria, mas me aproximar da pessoa, que foi Fernando Pessoa, né? A minha sugestão é a minha melhor parte da Hannah Bonham Young, que foi um livro que eu li recentemente e eu achei muito legal a forma como ela aborda tanto a maternidade quanto a questão de pessoas com deficiência. Eu vou indicar o livro Os Nófragos do Wagner, do David Graham. Os Nófragos do Wagner contam uma história real de um naufrágio que aconteceu ali no litoral da Patagônia, ali no Cabo Horne. Houveram sobreviventes que se instalaram numa ilha e aconteceram motins e confusões nessa ilha que os sobreviventes, metade chegou depois de um tempo na costa brasileira e a outra metade depois chegou na costa do Chile, contando versões diferentes do que aconteceu. É um pedaço da nossa história e é interessantíssimo, vale muito a pena. E já que no programa de hoje falamos de Fernando Pessoa, nada melhor do que terminar vendo uma leitura de um poema do escritor português por Antônio Abujanra, ator, diretor e ex-apresentador do programa Provocações, morto em 2015. Nesse vídeo, Abujanra lê um trecho de Tabacaria, assinado por Álvaro de Campos, um dos principais heterônimos de Fernando Pessoa. Até semana que vem. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubesse quem é, o que saberiam? Daz para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada do nada. Eu faço essa brincadeira que é que eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor se Fernando Pessoa tivesse tido ou um cachorro chamado Fernando Cachorro ou um gato chamado Fernando Felino. E eu acho que eu inventei isso primeiro porque é uma piada meio portuguesa, uma coisa meio literal, não é engraçado, mas é engraçado. E porque Fernando Pessoa é um nome sobre o qual, para nós adolescentes, eu acho que é um pouco difícil não fazer piada. uma pessoa chamada Fernando Pessoa é muito engraçado. E um gato, por exemplo, chamado Fernando Felino seria melhor ainda.